está valendo aqui é 1.200 cilindrada também a diavel E aí galera tudo muito ótimo eu sou o DB bom dia boa tarde boa noite não sei qual é a hora que você está assistindo esse vídeo sexta-feira dez e meia da manhã vamos dar uma chegada na concessionária que estão vendendo que está vendendo as motos da ducato alguns amigos já foram lá vamos ver como como é o esquema das vendas dessas motocicletas aqui natal eu posso até adiantar aqui pra vocês que na época que eu vendi a hornet antes de comprar a cb1000 eu estava junto com meu amigo andré negagem ele tinha vendido a cbr1000 dlrr e a gente estava nessa idéia de comprar uma ducati eu simpatizo muito com a street fighting ele também e a gente fez uma cotação em são paulo para trazer as motos para cá e uma das das coisas que nos fez desistir da na compra da possível compra foi exatamente a questão da concessionária aqui como é que seria a manutenção as revisões a concessionária de são paulo se propôs de mandar um mecânico pra cá a cada época de como é que você de revisão da motocicleta só que isso aí seria custo nosso seria nós teríamos que pagar as passagens ele podia até chegar aqui pela manhã no primeiro voo e voltar no último voo para são paulo só que o custo sairia do bolso da gente e a gente até tentou na época ver se tinha mais algum amigo interessado em comprar ducati porque a gente iria e amenizar mais o custo só que só que outro problema as motos teriam que andar iguais para a gente fazer revisões tudo no mesmo tempo é complicado isso aqui gente é meio complicado então fez com que a gente desistir sair da compra da ducati através direto de são paulo isso aqui galera vai ser um viaduto um túnel não seja foi licitado já foi ganhado já foi ganho eu não sei nem como é que que tá essa situação e quem quando vai começar a comprar ou começar a construir desculpa então vamos ver aqui é uma concessionária aqui pertinho da minha casa vamos dar uma chegada aqui e vou ver como é que é o atendimento também vou perguntar os preços vou saber questão de manutenção de revisão esse tipo de coisa eu acho que é na outra não é nessa vamos ver aqui sendo essa aqui vou procurar também aqui galera chegar aqui eu fiz questão de vim de bermuda e camiseta para ver como é o atendimento dessa galera aqui porque eu já cheguei aqui numa concessionária em natal que por incrível que pareça o atendimento foi péssimo gente péssimo mesmo será que é aqui que tem mesmo né vamos ver aqui é isso aí galera estou aqui dentro da volvo onde tem as motos da ducato essa aqui é uma big trailer multi-estrada 1200 galera eu vim pra cá aqui não sei como é que está a questão da luz mas olha aí essa daqui é a ducato diavel galera show de bola deixa eu dar um giro aqui essa daqui é a ducato monstro ela ela tem 800 cilindradas e só que os motores são todos três tempos é três cilindros aliás está valendo aqui ó 1200 cilindrada também a diavel e aqui a outra ducato aqui a outra ducato é a multi-estrada 1200 s galera por enquanto é essas motos elas estão aqui na concessionária volvo mas aqui na lateral não sei se dá pra ver não tá o nome ducato ali a concessionária vai ser a ducato vai ser ao lado aquele que tá faz produção ele me disse aqui que eu acho que no começo de setembro vão inaugurar aí vai convidar toda essa galera para ver conhecer as máquinas que estão chegando aqui em natal e eu vou colocar o preço aí no final do vídeo vou digitar aí guarda aí para dar uma olhada foi bem galera tô saindo aqui da das concessionárias é como eu falei como eu falei no vídeo mas eu vou repetir aqui novamente a ducato ela não abriu ainda ela tem uma exposição tem são três motos essas que eu mostrei aí a vocês e em breve vai inaugurar a loja da ducato então vai aquela preocupação que eu acabei de falar sobre revisão sobre trazer alguém de fora para revisar que ela foi meu caso na época que eu pensei em adquirir uma ducato isso não vai existir mais cara aqui vai ser tudo aqui em natal vai dá um pulinho aqui vai ser tudo feito aqui em natal a concessionária o felipe é ele que me atendeu cara super gente boa meu amigo super gente boa realmente o atendimento atrai muito a gente eu já cheguei e eu sabendo que vinha numa loja de motocicletas eu fiz questão de vim de bermuda bermuda camiseta bem à vontade deixei minha minha motocicleta longe entrei ali como quem não queria nada o cara me foi gente boa comigo me atendeu moleque gente boa mesmo então é isso aí quem quem tá pra quem sonha em ter uma ducato galera de natal já podem o sonho tá mais perto porque já tem concessionária aqui em poucos meses poucos meses não poucos dias vai abrir aí a a concessionária ducato em natal e eu vou colocar o um os preços das três motos que estavam em exposição no final do vídeo para comprar eu não falar o preço errado que eu anotei aqui no celular mas eu quando terminar o vídeo eu coloco uma foto de cada motocicleta com o preço em baixo do catizinha show galera pois é gostaria também de pedir desculpa aí a galera pelo último vídeo eu esqueci aqui de de limpar a caixa estanque e o vídeo noturno né já fica as luzes passando embaçou ficou meio como ficou uma imagem legal eu pelo menos não gostei mas eu não podia deixar de publicar pelo rolé pela pela noite de quarta-feira aí conheci uma galera nova e do grupo do intel motovlog aqui do whatsapp a galera gente boa os bad boy galera acelerou forte naquele dia e é isso aí galera finalizando esse videozinho aqui para não ficar muito longo e me desculpe mais uma vez o vídeo de ontem e vamos deixar seus comentários aí que é que você acha da ducato que é que você acha até de moto de três cilindros eu posso te dizer que em baixo o funcionamento não me agrada mas em alta eu já andei numa ducato e realmente ela dispara dispara mesmo é uma moto muito veloz então deixa aí seu seu comentário deixa seu like aí para ajudar a divulgar esse vídeo fala o que quiser que eu estou respondendo agradeço a todos os inscritos e não inscritos e até o próximo vídeo galera se deus quiser valeu vc vc x x x x Legendas por TIAGO ANDERSON